Presta atenção, vamos falar do casal do tráfico, pulseirinha? Vamos, vamos! Porque com esse casal, a polícia encontrou mais de 600 quilos de drogas, olha só. Policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira, Defron, efetuaram a prisão de duas pessoas conhecidas como o casal do tráfico na tarde da última segunda-feira em Naviraí. Na residência dos autores, os policiais apreenderam cerca de 676 quilos de maconha. O homem, de 43 anos, possuía o mandado de prisão em aberto por prática ao tráfico de drogas e, por isso, nas negociações, quase sempre utilizava a ajuda da esposa para vender os entorpecentes. As investigações apontam ainda que, para não chamar a atenção dos policiais, o casal frequentemente mudava o imóvel onde eram armazenadas as substâncias ilícitas. Juntamente com a droga, um carro também foi apreendido. O casal foi atuado em flagrante pela prática ao tráfico de drogas e associação ao tráfico. É, o casal unido no amor e no tráfico, no amor e no crime. Só que a casinha caiu, porque a polícia já estava fazendo monitoramento, obviamente, tinha uma investigação prévia e aí a casinha caiu, não teve jeito, não deu ruim, né? Deu ruim, molhou, molhou. E aí